Música Meu nome é Clara Levin Ant Eu nasci dia 7 de fevereiro de 1948 em La Paz, na Bolívia filha de imigrantes judeus poloneses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial Minha formação foi... eu vivi até os 10 anos na Bolívia então eu fui alfabetizada em espanhol e em casa meus pais falavam comigo em índice estudei na escola judaica, aprendi hebraico e nas ruas em La Paz se falava quétio, aymara e outras línguas indígenas cheguei no Brasil com 10 anos fui direto para admissão ao ginásio e estudei na escola, no Colégio Renascença, no Bom Retiro aqui na cidade de São Paulo bairro que na época era predominantemente judeu antes disso ele foi de migração italiana forte migração italiana depois predominou a migração coreana e entre o período de redução de judeus e aumento de coreanos teve uma imigração muito grande de bolivianos que foram se constituindo em mão de obra das confecções na indústria texto, que ali o Bom Retiro se caracteriza cada uma dessas levas imigrantes manteve, se apoiou nessa infraestrutura das confecções então, bom, aí eu me casei em 67 saí do Bom Retiro, nunca mais voltei para o bairro e no mesmo período que eu me casei eu entrei na faculdade na Faculdade de Arquitetura da USP onde me formei, sou formada arquiteta e depois eu lecionei em planejamento urbano na PUC de Campinas e, para situar, eu diria que em 1963 quando eu tinha 15 anos teve uma greve dos professores em São Paulo eu não sei lembrar exatamente cada detalhe mas eu sei que na escola o diretor não deu era uma escola particular, então o diretor obviamente que se manifestou por proibir a greve e eu pensei com meus botões, né naquela época, eu pensei assim que se nós, alunos, não entrássemos os professores não iam poder dar aula, né e aí fui bem cedinho para o portão da escola e comecei a conversar com um monte de amigos e a gente foi se concentrando do lado de fora, né e aí foi um episódio daqueles que se você me perguntasse na época se eu estou fazendo política eu ia olhar com muita estranheza, né mas é claro que eu fiz, talvez tenha sido um dos primeiros momentos que eu me movimentei com uma atividade que eu considero política e política para mim é quando a gente atua fora do âmbito individual, pessoal, umbilical para junto com os demais esse demais pode ser menor, maior, pode ser uma categoria, pode ser um povo, pode ser tudo nos unimos para conduzir o país para cá ou para lá, né, para algum lugar e assim eu fui participando de muitas batalhas na faculdade e tudo até que quando o PT foi criado eu já estava no movimento sindical eu já estava participando das movimentações intersindicais, né eu conheci o Lula em 1977 e participei de muitas mobilizações mobilizações pela amnistia, todo tipo de mobilização então quando o PT nasce eu estou ali no embalo dessa gente toda que de vários lados e de vários lugares participou e foi um tijolinho cada um de nós nessa construção maravilhosa que está para fazer 40 anos e que é mais da metade da minha vida, estou com 71 Você já participava da OSI, você já tinha essa vinculação com a... Não, a OSI, sim, claro, quando o PT nasceu eu fazia parte da OSI agora eu comecei a participar da OSI no final do período da faculdade, 74, 75, né até lá tudo eu fiz da minha cabeça Sim, e como é que era essa experiência ainda no período de resistência da ditadura e de participar de uma organização de esquerda ainda antes da formação do PT quer dizer, as particularidades assim da sua organização e da sua atuação, né Bom, mas aí, assim, de um certo ponto de vista para mim, né quer dizer, quando o PT nasce eu já tinha... olha que branco que vai dar agora Trinta e... Trinta e poucos anos, né Trinta e dois, será? Acho que é isso Então, aí eu convivi com momentos muito importantes As mobilizações de 66, de 68 como estudante E tive uma... Eu tive episódios que me fizeram pensar que... Que não é bom o que eu ouvia falar do Partido Comunista Não do comunismo, do Partido Comunista Por causa das restrições que me disseram na época Que até eram estatutárias E que eles não poderiam... Os militantes do Partido Comunista Não poderiam ter relações com militantes trotskistas E eu achei... não entendi nada Não sabia que era esse tal de Trotsky Mas eu achei esquisito isso, né Achei que não fazia sentido E fiquei com o pé atrás Então, durante todas as minhas participações Eu meio que... Identificava, conhecia, convivia Claro, entrei na faculdade em 68, né Identificava os grupos, tudo Mas eu... Eu não me integrei a nenhum deles, né E sempre com... Com essa ideia Que talvez venha até de antes A época da adolescência, no Bom Retiro Que eu conheci uma turminha Que se dizia socialista E aí eu falei, mas então vocês são comunistas Eles falam, não Aí eu... e qual a diferença? Aí um deles disse Socialismo é comunismo com liberdade Eu gostei tanto dessa ideia Porque o comunismo é uma coisa bacana E a liberdade também E muito mais juntos Que eu acho que ficou marcada até agora E que é a chave do manifesto Do programa de construção do PT Que se diferencia De uma esquerda atrelada, né Ao poder mais identificado com o salinismo, né Então é uma coisa que... Sei lá, acho que tá dentro de mim E quando você entrou em contato Com a coisa do movimento pro PT Você tava lecionando... Não, é assim... É... Não é um movimento pro PT Assim que eu entrei... Se você me perguntar Que dia que foi, como foi, onde foi Não sei Eu sei que eu participei daquela batalha Diária de bater de porta em porta Pra conseguir o número de filiados Que precisava Pra... Pra... Pra preencher os quesitos da lei, né E eu fui... Logo de cara Me integrei ao diretório do PT Na região da Consolação Cheguei a ser presidenta do PT da Consolação, né E... E é um lugar onde a gente ficava muito frustrado Porque a gente ia de porta em porta Na Augusta Todas aquelas ruas Na Liberdade E muita gente ali Não tinha título de São Paulo Eram pensões Eram pessoas que... Cujo título era de outros estados, né Mas a gente foi e fez, né Foi batalhando de porta em porta De cada prédio, tudo Então eu... A minha lembrança Tá muito mais nesse... Hoje seria chamado de ativismo De pé no chão ali Indo de porta em porta Eu me lembro que As pessoas olhavam pra gente E falavam assim Mas partido? Pra quê? O que que é? E a gente explicava Que o Brasil tá cheio de pobres E trabalhadores E eles precisam poder se expressar Ter voz e ter vez Que era o nosso lema Nossa vez e nossa voz, né E então... Na minha cabeça A fundação do PT Tá muito ligada a esse período A esse processo Que simultaneamente A gente criou Núcleo de trabalhadores Da Paulista Da região da Paulista Que não tinha nada a ver Com a estrutura Assim... Interna Estrutura formal, vamos dizer Mas como tinha muita... Eu tinha muita proximidade também Com o pessoal dos bancários e tal Então a gente achou Que a Vinda Paulista É um lugar que podia ter um núcleo Que não era de profissão, né Também participei de núcleo de arquitetos É quando você constrói, né Quando você começa a construir uma casa Um prédio Era aquilo... Tudo era construção, né Você falou que você já tava atuando No movimento sindical também Sim... Desde que eu me formei Um pouco depois Como eu... Em 75... No final de 75... Praticamente em março de 76 Porque a gente fez muita confusão Na faculdade Então a... A formatura oficial foi em 76 Em março de 76 Desde então... É... Em 76 eu fui... Trabalhei aqui a Colá É... Participei de uma pesquisa no Cebrape Não sei o que E em 77 Fui dar aula em Campinas Então imediatamente Eu comecei a participar Do movimento de professores, né É... É... E aí eu... Na época se formou O MOAP Que era mais do pessoal da... Na antiga refazenda da faculdade Do MEP, né O Luizão O pessoal do Paulo Frateschi, né Que era... E o MUP Que era mais do pessoal trotskista Tanto da OSI Como da Convergência e tal Então nesse momento Era MUP e MOAP Vamos dizer As forças propulsoras Da mobilização dos professores Nesse período, né Então eu participei Desse processo Que fez uma luta Para tentar tirar o pelego Do... Da POSP, né Que aliás fez uma... Uma... Uma rasteira brilhante De aspas Que ele... Ele convocou uma assembleia Para mudar o estatuto Em Lucélia Ninguém ficou sabendo Lucélia é longe pra burro Realizou a assembleia Mudou o estatuto Que até então O estatuto permitia a participação De professores Que não fossem do Estado Né Então por isso que eu podia Porque eu era professora De uma faculdade privada Não era do Estado Aí tirou Então o... O... Encolheu um pouco, né O... 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 Desde 2009 Nada mais... Podia impedir Estatuto nenhum Podia impedir A mobilização Sindical . Então essa Foi minha primeira experiência E também no Sindicato dos Arquitetos que era uma batalha também misturada, porque foi no Sindicato dos Arquitetos que eu e outros companheiros, colegas, vamos dizer, que estavam acompanhando o período, querendo participar, que a gente criou um comitê de apoio à greve do ABC. Então, já era uma sinalização de unidade, solidariedade e tal, que marcou, vamos dizer, os primeiros momentos no Sindicato. E depois teve eleições, enfim, aí é muita história. Não dá pra fazer tudo aqui hoje. E aí, em 82, você teve alguma participação na campanha? Em 82, eu fui candidata. Então, a história é a seguinte, na OSI, eu tinha uma ideia que era assim, ter dois federais, né, que seriam Josimar Melo e eu, e a Tita de Estadual, que por ser bancária, tinha todas as sinalizações de que ela poderia ser eleita. No dia do encontro estadual, uma companheira que era advogada do partido, informa que eu não podia ser candidata federal. Porque em 82 ainda era a antiga constituição, e quem não nasceu no Brasil não poderia ser deputado federal, só estadual ou municipal, ou vereador. Então, mudou a minha condição de candidata, ficou Josimar de federal e eu e a Tita de estaduais. Então, eu disputei, essa eleição tem uma coisa que eu preciso registrar, porque foi muito engraçado. Em 86, na verdade, em 86, tinha eu candidata a deputada estadual, que foi quando eu fui eleita. A Clara Antas Miranda de Santos, nossa companheira, que era candidata a deputada estadual pelo PT. E a Clara Scharf, que era candidata a deputada federal. E, imagina assim, voto em papel, escrito, né? Clara Antas Miranda. Todo mundo achava que era a mesma pessoa. Dava uma confusão na fiscalização, uma briga assim e tal. É muito engraçado, ficou no folclore do PT, porque tinha três Claras na eleição inteira e as três eram do PT. Então, eu sempre lembro disso, né? E o que mais você quer saber? Em 82, você teve uma votação? Eu tive uma votação insuficiente, evidente. Não fui eleita, nem eu, nem a Tita, nem o Josimar. Na época era assim, era governador, senador, deputados federais, deputados estaduais e vereadores e prefeitos. Então, prefeitos nas cidades que não fossem capitais, nem instâncias minerais. Então, a cédula tinha um monte de gente, um monte de nomes e aí eu lembro... Eram vinculados também. Era tudo vinculado, voto vinculado. Só podia ser todo mundo do PT. Então, essa em 82. Então, foi uma eleição... Pra mim, foi a eleição mais fácil do mundo, porque eu adoro andar no meio das pessoas, conversar, debater. E o grupo político organizava tudo, organizava a agenda e tal, eu ia lá e ia cumprindo a agenda. É verdade que era uma agenda daquelas assim, desumanas, mas eu cumpri. E com muita liberdade, com muita tranquilidade e com aquele fervor que a gente tinha, e, em parte, a gente mantém, né, de estar fazendo a coisa certa, de estar batalhando as ideias certas, de querer chegar no lugar certo com o Brasil. E em 86 você foi eleita? Em 86 eu fui eleita. E como é que foi a experiência parlamentar? Ah, você quer saber tudo? Eu fico meia hora falando aqui, não é? Porque, veja, foi muito interessante, né, por vários motivos. Primeiro, porque nós fomos constituintes. Então, constituintes estaduais, logo depois que a Constituição Federal foi elaborada. A Constituição Federal, nós, do PT, nós tínhamos um projeto que se baseou no texto do Fábio Conder Comparato e tal. Então, nós tínhamos um norte, né, em Brasília, na bancada federal, e o Lula era o líder, né, da constituinte, da bancada federal na constituinte. Então, isso foi muito importante, né, porque a gente entrava com ideias, com propostas, a gente sabia onde quer chegar. É interessante que, até hoje, a gente amarga a tal da acusação de que nós não... que somos contra a Constituição. É muito legal, inclusive, divulgar a declaração de voto que o Lula fez, porque ele explica direitinho qual era a expectativa da bancada, que achava que poderia mudar bastante a vida do povo, que, infelizmente, pelos debates e votações que teve, as mudanças... teve mudanças, mas algumas não ocorreram, que é no... ele aponta na economia, nos militares e em alguma coisa a mais lá. Sagrada... É, mas naquele voto eu não lembro se ele menciona isso. Mas ele deixa muito claro o que mostra como é injusta essa carga que estão pondo na gente até hoje, né, de que a gente é contra a Constituição, logo nós que obedecemos, né. Então, ele explica direitinho que, assim, por tudo isso, porque a gente tinha uma expectativa, não saiu exatamente como a gente queria, não só o PT, mas outras forças também mais progressistas ficaram frustradas nessa questão. Por tudo isso, nós votamos contra e assinamos, ou seja, nos submetemos. Porque a Constituição é um pacto na sociedade. E tendo esse pacto, se você não gosta, se você quer mudar, você começa uma nova luta para alterar, diferente do que está ocorrendo hoje, que o... A gente até hoje disse que o PT não assinou, né, o que não é verdade. É, que disse que não assinou, que não obedeceu, então é assim. Porque houve gente no partido que defendeu a tese de não assinar, né, por causa da... Não, mas até aí... Não, ele fala que é uma decisão majoritária do Diretor Nacional. Mas a questão toda assim, objetivamente, o que aconteceu? Aconteceu que a gente criticou, porque não estava tudo que a gente defendia, a gente votou contra e a gente assinou e a gente obedece, certo? E tudo que a gente não gosta, a gente luta para mudar. Diferente do que está ocorrendo hoje no Brasil, que é o que os caras não gostam, que o... A trempe do atual presidente da República e do ministro da Justiça, não gosta, não faz, muda, altera, sem passar pelo processo de construção de pacto na sociedade. Não tem sociedade que possa resistir se não tivesse pacto, né, algum pacto, né? Não esse ou aquele, mas algum. Então, aí, isso aconteceu na Federal. Foi muito importante, porque alguns embates grandes que teve também de direitos... Por exemplo, teve uma mobilização gigante de juízes e promotores contra a proposta de isonomia salarial com os delegados. Uma coisa tensa, muito tensa, e que ocorreu, se espelhou nas assembleias estaduais, né? Foi uma baita mobilização. Aquele plenário da assembleia vivia cheio de juízes, promotores e delegados. E era curioso, porque eu percebia, assim, uma... Da parte dos juízes e dos promotores, uma... Uma coisa, assim, inexplicável, porque os três têm que fazer concurso. Os três têm que ter a mesma formação. E por que eles não podem ter isonomia salarial, né? Então, é uma coisa bem de caracterização de um grupo de elite que não admite, né? E teve várias discussões. A gente tinha, na época, como militante, o Plinor Ruda Sampaio e o Hélio Bicudo, que eram promotores. Eles foram lá na reunião da bancada pra conversar. Tentaram convencer lá em Brasília, convencer aqui em São Paulo. Mas, no final, o PT votou a favor da isonomia. Claro que deu um monte de discussão. Mesmo até a hora que eu não entendia nada que estava acontecendo nesse debate. Mas, finalmente, nós decidimos por votar a favor da isonomia, né? E eu até espero que os delegados federais e estaduais se lembrem disso algum dia, né? Bom, então, eu estava falando que pelo fato de ter um projeto e de ter já tido a constituinte federal, então, a constituinte estadual para nós, ela foi mais... não é mais fácil, mas a gente ouviu condutor, né? Eu era líder do PT, na constituinte, né? E uma responsabilidade enorme porque a estadual foi feita no ano da eleição de 89, né? Então, nós éramos dez deputados. Eu, líder, e o José Mentor, vice-líder. Então, nós decidimos que nós dois, que participávamos da comissão de sistematização, a gente não ia ter jeito, ia ficar grudado na cadeira e os outros oito liberados para ir para a campanha, né? Assim, todo mundo na rua e eu e o mentor ali, né, aguentando o tranco. E foram discussões interessantes e a gente teve, fez um projeto também estadual, mas na instalação da constituinte estadual, a maioria dos deputados optou por não votar projeto contra projeto, votou por adotar o projeto da mesa e fazer emendas. Mas a gente tá ali, tá na história do partido, que nós fizemos um projeto e fora disso, que também no desenrolar dos trabalhos, a gente tratou de questões que não estavam previstas antes. No meu caso, como eu vinha do movimento sindical e eu participava da comissão de relações de trabalho e tal, eu tive, eu acho que a felicidade, a honra e a alegria de ter o meu gabinete como um local de trabalho dos dirigentes sindicais de várias centrais, de vários sindicatos, que construíram uma emenda para a Constituição Estadual, que é um artigo dela até hoje, não sei se 220, 229, alguma coisa assim, e que a gente, eu identifico aí uma batalha do movimento sindical histórica para um direito que trabalhadores do mundo inteiro sempre lutaram e acho que em nenhum lugar foi conseguido integralmente, é o direito dos trabalhadores se recusarem a trabalhar se a vida deles tá correndo risco perante uma máquina ou alguma contaminação, né? E a gente conseguiu inserir, os trabalhadores fizeram, coletaram assinaturas, né? Colheram, coletaram assinaturas, milhares de assinaturas, eu não lembro quantas, né? Entregaram para nós os deputados e para o presidente da mesa lá da Constituinte e acabou sendo aprovado com alguns detalhes, algumas mudanças, o texto que os sindicatos apresentaram. Essa é uma particularidade, porque a Constituição Federal, ela tolhe, assim, ela tolhe os limites, ela impõe limites muito grandes às estaduais, mas havia ali uma brecha de poder colocar um pouquinho mais, um oxigêniozinho a mais na luta dos trabalhadores e isso foi conseguido na Estadual. E você tinha participado da fundação da CUT também, né? Sim, eu participei da PROCUT. Na PROCUT tinha uns 80 homens e duas mulheres. Eu e a companheira da associação tipo a POSP lá do Pará, né? E aí eu, foi durante dois anos, né? Entre 81 que foi criada a PROCUT na Conclat de 1981 e a fundação que foi em 83, eu participei da PROCUT e depois da direção da CUT, né? Já tinha um trânsito também no movimento sindical também. Porque esse é um momento importante também, você falou das áreas centrais, né? Porque é bem a... Não, é que em 83, quer dizer, quando eu fui deputada, eu já tinha, né? Inclusive pelo fato de eu atuar na Comissão de Relações de Trabalho, eu circulei muito, né? Pelo estado, com... Eu visitei muitos sindicatos. Até o outro dia me convidaram para um seminário de saúde do trabalhador, né? Em Osasco, que foi um dos sindicatos muito atuantes nessa batalha pela emenda. E eu fui lá e pra minha surpresa, porque eu nem lembrava, eles estavam comemorando 40 anos dessas lutas, né? Aí tinham... Cada ano tinham umas fotos e por duas vezes eu tava na mesa do evento que eles fazem. Isso na época que eu... Acho que foi na época que eu era deputada. Então, era... Eu me senti muito bem, muito pertinente, muito dentro de uma coisa minha. Quando eu participei do movimento sindical. Vários deputados nossos tinham atuação no movimento da moradia, né? Então, não é propriamente na área de arquitetura, mas claro que é uma atividade dos arquitetos, mas eu tô falando que é... Então, vários tinham uma militância nessa área, né? Então, eu participei muito, como deputada, eu participei de muitas mobilizações de ocupações, né? O pessoal ocupava um terreno, depois aí tinha que batalhar com as autoridades, a instalação de água, a energia e tal. Então, a gente entrava muito nesse momento de dar uma ajuda pra obtenção de uma infraestrutura, pra que o pessoal pudesse construir as casas, né? Então, foi muito mais nesse tipo de apoio que eu entrava, né? Mas, é... Também... É porque... O período, né? Um período de... De muita mobilização sindical nos anos 80, entende? Então, eu tava me lembrando agora, por exemplo, quando a Luiza Erundina e a Thelma foram eleitas, né? Na semana da eleição, que foi em novembro de 88, elas faziam parte da nossa bancada, depois elas foram eleitas, elas saíram, aí eu fiquei só eu de mulher, né? E... Mas, quando elas... Nessa semana, uma semana antes da eleição, teve o massacre de Volta Redonda, né? E... Então, é uma coisa que tá no âmbito da... As mobilizações sindicais, elas foram muito à repressão, né? Então, eu me movimentava muito no Estado, tanto pra mobilizações de trabalhadores fabris ou urbanos, como de boias frias. Também que tinha... Teve muita... Muita movimentação no interior de São Paulo, tanto com cortadores de cana, como com catadores de laranja. Então, é um momento que eu acho que essa década, mais dos anos 80, que a gente tomou posse em 87, né? Até 91, é um período bem marcado de forte mobilização, mas sindical, né? Não que não tenha mobilização da moradia nos bairros, nunca pararam as mobilizações nos bairros antes do movimento sindical se reerguer, né? Então, na década de 70, né? Elas têm uma força muito grande, tanto na questão da caristia, custo de vida, como da moradia, como do esgoto, da água, de transporte. Sempre foi, aqui em São Paulo, uma desgraça, porque na forma de ocupação da cidade, de uma região, distanciando cada vez mais do centro, indo mais pras periferias pra quem não tinha recursos, dessa maneira, também, distanciava as pessoas pra lugares onde não tem infraestrutura. Então, essa batalha sempre foi uma batalha muito assumida e construída por mulheres, né? vinda do bairro, e é curioso porque tem momentos de muita coincidência, intersecção, mas os sindicatos demoraram muito para perceber que eles uma hora estão na fábrica, outra hora estão na rua, no bairro. Então, essa ligação dos sindicatos, dos partidos, essa compreensão conjunta das coisas e ação conjunta demorou para se revelar. Eu acho que, por exemplo, na CUT, uma das pessoas que deu muita atenção para isso, que procurou, inclusive, verbalizar e atuar, foi o Vicentinho, quando o Vicentinho foi presidente nacional da CUT, o presidente da CUT nacional. Ele introduziu a questão do racismo, introduziu várias questões na batalha sindical, mas que não eram óbvias. Já nos anos 90. É isso, já nos anos 90, mas que às vezes nem hoje parecem óbvias, essas ligações que tem. E você se reelegeu depois? Não, não. O povo não me quis. Ou como diria um cara que é citado no ambiente de deputados, de parlamentares, eu não lembro, nem lembro o que é, mas o cara de 50 anos atrás, que é muito citado, que é assim que ele disse que teve menos votos do que precisava. ele me lembra o que que ele pode fazer. A quantidade necessária era outra, e ele teve menos votos. E, enfim, eu fui bem votada, razoavelmente, eu fiquei na quarta suplência. Eu vou tossir, vocês vão cortar, mas eu vou tossir. Feio, né? Vou tomar um pouquinho de água. Gostou? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tô te avisando, já tem que cortar, já notou. Ah, eu tô anotando tudo aqui. Então, onde eu tava? É, a suplência. É, então, foi assim, nós fomos quatro, assim, claro que todo mundo é suplente, mas até a quarta suplência. Nós elegemos dez federais em 91, em 90, para 91. É, elegemos dez federais. E só tinha fera, né? A turma que foi eleita, tava na cara que ia ser eleita. Então, precisaria, ou o partido conseguir eleger mais, ou eu ter mais votinho, não sei o quê, mas fiquei ali. Então, tinha, eu acho, se não me falo a memória, que o primeiro suplente foi um companheiro de Jundiaí, que era um líder dos aposentados. muito bem votado e que também nunca assumiu. O segundo foi o Cicote, o José Cicote, que já faleceu, né? E o terceiro foi o Expedito Soares, que ele falava, pô, claro, ninguém morre, não tem nenhum avião que cai, ninguém eleita o prefeito, nós nunca vamos assumir, né? Não sei, esses quatro... Você tira isso, tá? Muito feio. Anotou? Não, então, nós, é, voltando, é assim, o companheiro de Jundiaí, que era o líder dos aposentados, era o primeiro suplente, o José Cicote, metalúrgico de Santo André, o segundo, o Expedito Soares, metalúrgico de São Bernardo, o terceiro, e eu, a quarta suplente. Nenhum de nós nunca assumiu, nem por meio-dia, nem por meia-hora. Mas, lógico, era uma votação boa, né, razoável, mas, enfim, não fui eleita. E aí você se dedicou a que atividades, a partir de 91? Então, a partir de 91, quando eu não fui eleita, teve dois casos que as pessoas meio que estranham, porque não conhecem muito bem a dinâmica eleitoral. Foi o meu, que era líder da bancada estadual, e o Hugo Mercindo Milhomen, que era líder da bancada federal. Nenhum dos dois foi eleito, né? Eu acho que até por reconhecimento, por sei lá o quê, o Lula convidou os dois para serem assessores dele no partido. Porque o mandato dele acabou, então ele voltou para a presidência do partido, e tinha que se virar com a estrutura do partido. A presidente em 89, né? O Lula concorreu à presidente em 89. Então, e aí, a gente foi convidada, eu e o Hugo Mercindo, foi o rame-rame, vai, não vai, vai, volta, não volta, até que um dia, o companheiro Perceu Abramo, que era quem ficava me aguentando, e aí, Perceu, o que eu faço? Volta da aula, o que eu faço, né? Aí ele, não, nós vamos resolver, não sei o quê, até que um dia, então, ele me ligou e falou, olha, claro, é o seguinte, infelizmente a gente só vai poder contratar um, não tem como o partido contratar dois assessores para o Lula, e então foi decidido que será você, você, no caso, sou eu. E aí eu comecei a trabalhar no Diretor Nacional de Assessora, coladinha com o Perceu Abramo, na mesma sala, com o menino que era da juventude, o Vitor Salazar, e, se não me engano, o César Alvarez também estava por ali. É a direita de organização, né? Então, ali, eu comecei ali a fazer assessoria do Lula, com uma estrutura essa que eu acabei de falar, o PT não tinha nenhum computador na época, aí o primeiro computador foi para a Secretaria de Organização, o segundo foi para a Comunicação, e só o terceiro que eu pude usar, aqueles DOS, aquele negócio verde, assim, era muito interessante, mas era o que a gente tinha, né? E a gente podia entrar na internet através da Alternex, que era, você entrava no tal do Alternex, que era o semelhante a um servidor atualmente, né? Só que era à distância. E, a partir daí, a gente poderia entrar, por exemplo, nos censos demográficos e tal. Só que, só que, o censo rural não foi publicado, que era de 85. E o censo demográfico, o Collor adiou, né? Era para ser em 90, foi feito em 91. Aí também não tinha nada. Conclusão, tinha que ir lá no IBGE, se quisesse consultar algum censo, né? Então, aí eu comecei a trabalhar, eu não sei dizer nem o que a gente não fazia lá, porque acabava com tão pouca gente. E a partida estava crescendo muito, né? Estava crescendo, e o furacão Lula, sempre com alguma coisa para fazer, para organizar, para viajar, né? Então, tinha muita gente que ajudava, por exemplo, eu lembro que o Guido Mantega fazia artigos sobre economia, né? Para o Lula apreciar, corrigir e depois publicar com o nome dele. Outras pessoas ajudavam com textos. O Lula sempre foi abarrotado de textos, né? De todos os lados, gente da universidade, gente de tudo quanto a canto. E ali tinha uma coisa muito interessante, que são, acho que são pequenos detalhes, mas que dão a dimensão do que nós estamos aí, né? Quarenta anos, e o que é a figura do Lula. Então, assim, chegava a carta para o Lula de todo quanto é canto do Brasil. Mas, sempre vinha um pacotinho que o pessoal de Brasília mandava aqui para o diretório aqui em São Paulo, que estava escrito no envelope, estava escrito Lula, ponto. Mais nada. Então, é interessante isso, porque o correio direcionava para a liderança do PT em Brasília, mas eram cartas que vinham do Brasil inteiro, né? E que as pessoas não tinham como encontrar o endereço. Então, escrevia Lula e chegava. Aí, eu conversando com gente na época, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento, que tinha três figuras, três, quatro figuras no Brasil, que isso acontecia. Uma era o Pelé, o outro era o Roberto Carlos, e o outro era o Lula, né? Que se escrevia no envelope, só o nome botava numa caixinha de correio e ia chegar, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho... São coisas... Parecem pequenas coisas, mas que dão as grandes dimensões dimensões da liderança, das figuras que estão comprometidas nessa construção partidária, né? Então, aí também você passou a ter uma convivência mais cotidiana com o Lula também. Ah, mais ou menos, né? Sim, quase cotidiana. Aí, o que eu sei é assim, que, por exemplo, as cartas eram insuportáveis, porque a quantidade de cartas requereria de você ter uma equipe só para abrir, ler e responder. Eu falei, bom, nós não temos. Aí eu consegui a duras penas, eu não lembro quanto tempo depois eu consegui, conversando com o Perseu e tal, que a gente contratasse uma secretária com o Lula. Porque eu estava fazendo trabalho de secretária assessora, não sei mais o que tal, e aí tem limite, né? Eu tenho muita energia, mas tem umas horas que apagam, assim, né? Então, conversando e tal, o Perseu também concordou, não sei o que, então, contratamos uma companheira bem bacana para ser secretária dele. A Aninha, uma figura maravilhosa que fazia teatro também, ela era muito divertida, muito... num humor que combina muito com o dele, né? Assim, para trabalhar e tal. Mas as cartas, o que aconteceu? Eu fiquei meio desesperada, né? Porque eu tinha que montar um esquema, disso fluir, né? E aí eu bolei um... Eu bolei um... Eu bolei um conjunto de modelos. Os modelos vinham desde o menorzinho de todos, enquanto modelo, que eu chamei de afeto, até o último, que era o salvador da pátria, da humanidade, salvador da humanidade. Tem gente que mandava catatau de 300, 400 páginas, dizendo que finalmente descobriu a solução para o Brasil. Como é que você faz, né? Você não pode responder sem ler, você não pode ficar lendo tanta coisa, mas, enfim, bolei um esquema, né? Aí eu criei um modelo, isso que é legal, porque isso tudo é construído junto com o Lula e dá muito do que ele é. Então, é assim, cada... Os modelos foram muito elaborados, muito, 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 muito. A gente trabalhou muitas horas e tal, o PC me ajudou bastante, assim, para aprimorar. Então, mas tem uma chave. A chave era, a primeira frase, ou a segunda frase, indicava claramente que a gente leu a carta da pessoa, pelo que dizia. Não era um... O resto era tudo modelo, mas tinha um momento da carta que a pessoa ia fazer, pô, leu, né? Porque eu que escrevi isso daí, né? Eu, a pessoa, né? E aí ficaram lá. No fim, acabou depurando mais, acabaram ficando uns 4, 5, 6 modelos, né? E eu, ele queria, para ele assinar, olha só, para ele assinar a carta de resposta, ele queria que viesse com clipes a carta que a pessoa mandou e, às vezes, ele dedicava horas ficando lendo as cartas das pessoas, né? Ficava lendo, lendo, chamava, para dar, se eu não está bem, não está bem respondido, não sei o que, porque ele tem um índice pequeno que todo ser humano tem, e ele também tem, porque ele é humano, de rabugentice, né? Então, tinha os momentos, assim, de, não sei o que, tal, mas ele lia muitas respostas, que é o elixir dele, né? Que ele vai se inspirando, vai escutando, e eram cartas vindas dos mais variados lugares do Brasil, né? E tinha dois frequentes caras, pessoas que escreviam, que eram super ofensivos, né? Infelizmente, um que ficava escrevendo, acho que ele ficava num bar, provavelmente, num guardanapo de bar, escrevia, 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 mandava envelopes, assim, não dava pra entender nada, mas o cara tava bêbado, sei lá, mandava, 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 esse era o um, né, dos que a gente já sabia, assim, só de ver o envelope, já sabia, nem precisava responder, porque, fazer o quê? O cara não tá dialogando, tá emitindo, né? E o outro era um cara que mandava papel higiênico com cocô dentro, um horror, né? Mas era tão pouquinho que, comparativamente, dá pra aguentar, faz parte da humanidade. Imagina se fosse hoje, eu tenho um pinico cheio de cocô, com essa coisa do desrespeito que tá predominando, né, entre as pessoas e na política, né? Na época era uma coisinha, uma ínfima, né? Então, teve essa coisa das cartas, que foi muito legal, porque depois virou um modo contínuo, né? Assim, chegou a carta, já separa ali, embrulha, levanta, manda, assinava, muito legal. Isso, eu acho que é uma experiência importante e eu acho que... Eu penso que num partido é essencial o retorno, é essencial o diálogo, é essencial a troca, né? E, na verdade, eu contei essa história toda das cartas, porque eu julgo que uma marca nossa, que nem sempre nós estamos sendo capazes de carregar 100%, às vezes mais, às vezes menos, né? Exatamente a nossa origem, que ela vem dessa percepção e desse compartilhamento com o que a população, o povo, tá vivendo, tá querendo, tá precisando, tá sonhando. Então, ou você é parte disso e aí tem que ter troca, ou fica uma coisa muito, né? E é por isso que eu acho uma discussão muito importante que a gente não dá muito tempo, não dá em geral a gente, eu falo assim, eu que não vejo, talvez eu não estou muito informada, mas eu acho que a gente deveria intervir com uma força especial nessa história de populismo de direita, populismo de esquerda. não tem populismo de esquerda de direita, tem populismo, né? Ou você é popular ou você é populista, porque não é possível, o populismo tem, enquanto conceito, tem uma carga negativa, é o que você está se aproveitando de uma relação com o povo, com a população, para de uma certa forma enganar, né? Que está embutido no conceito, não sei o conceito, não sei como é que é na ciência política, mas por isso que eu acho assim, eu não aceito que a gente seja colocado em dois polos, tem o polo dos seus populistas de direita, tem os populistas de esquerda, não tem diferença nenhuma, tudo é populista, né? Então, acho que esse debate era importante a gente fazer nesses momentos dos 40 anos, né? Porque eu acho que é impossível um partido em qualquer lugar do mundo ficar 40 anos, sobe e desce, sobe e desce, já foi enterrado, cremado, considerado extinto, defunto, o que vocês quiserem, né? E ele continua ativo, ele continua, né? Agora, precisa conceitar umas coisinhas, precisa arrumar uns defeitinhos, tal, né? Ou defeitões, às vezes, mas não dá pra simplesmente igualar, fazer um pastel, assim, das coisas e nos colocando no lado oposto do que é a direita ou no lado oposto do que é o fascismo ou do lado oposto. Nós não somos o outro lado dessa gente. Eles são uma coisa, nós somos outra coisa, mas não são os dois lados de uma mesma moeda, ou sei lá. Eu acho, não sei se eu tô me expressando bem, mas eu acho que esse debate precisa ser mais mais fundo, mais consistente também, porque eu penso que é um jeito populista? Não, agora eu ia fazer uma ironia, não vale. Eu acho que é um jeito que camufla o que de fato tá em pauta, né? O que que é um jeito que camufla? é um discurso construído pelo centro que pressupõe pra sobreviver ele se alça a condição de equidistante que não é contaminado nem por um lado nem pelo outro e acontece o que aconteceu nessa última eleição, eles desaparecem. então a questão nós que somos os esquisitos aí ou quem tá querendo negar uma porque eu acho que eles deviam falar sou liberal, sou de centro, sou isso, aquilo e quero ganhar sim, quero ganhar a eleição assim, agora não, fica se escondendo de eu abrir uma avenida pro fascismo, né? Então, acho que essa discussão é muito importante e a gente com 40 anos de janela poderia tentar ajudar a detalhar e colocar em campo esse debate, né? Eu acho que a coisa mais cômoda é falar ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita, ah, não, de esquerda radical, radical de direita, radical de esquerda, não passa nada com isso daí. Claro, você, aí, depois do mandato parlamentar, né, faz esse trabalho no diretório com o Lula, né, e você não voltou a concorrer a deputada em algum momento, não, né? Não, não. E aí você ficou atuando sempre ou vinculado, né, assessoria do Lula, organização do partido, mas teve uma passagem pela prefeitura também. Tenho curta, mas aí bem depois. Não, é assim, eu tô em 91, tô com o Lula, né, e no diretório, e daí em 90, porque tem outra passagem que eu saio, né, que é quando eu assumo a tesouraria do partido. Em 95, né, eu, no, no, naquele, naquele encontro nacional que foi feito no Espírito Santo, né, nesse encontro eu fui eleita tesoureira, né, acho que foi mais final de 95, fiz o mandato de 95 a 97, o outro encontro em 97 foi no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, esse eu organizei do começo ao fim, adoro pensar nisso, porque eu acho que, sabe, tem umas coisinhas, detalhes, que, de novo, trazem um pouco do nosso, do que nós podemos, somos e podemos ser. A gente, em 97, tem duas coisas que, posso dizer que foi de minha labra, minha invenção, uma, que eu peguei, eu consegui, com o TSE, urna eletrônica, para a votação da direção do partido, foi super legal, super divertido, e uma votação complexa, porque o Zé de Seu ganhou, acho que com 3 votos, 4 votos de diferença, né, e estava um clima, assim, pesado, e tinha um companheiro me acusando que eu tinha, deu um bode com a empresa que fazia as passagens, não sei o que, estava me acusando de eu estar sabotando o voo, voo das correntes que eu era contrária, sei lá, essas bobagens que acontece, mas eu achei muito legal usar a urna eletrônica, né, foi bem legal, e a outra coisa que nós fechamos o Hotel Glória inteirinho, todos os apartamentos, todos os restaurantes, tudo, ficou tudo por conta do PT, eu fiquei, acho que uns 10 dias, muito antes do encontro, lá no Hotel Glória, conhecendo as EPNs, discutindo com os caras como é que ia ser, pusemos um bandeirão da estrela do PT na frente do Hotel Glória, né, ficou aquela, aqueles dias todos do encontro, né, a bandeira do PT, a estrela do PT ali, o Hotel Glória, tudo branco, né, então, ficou uma coisa bem bonita lá no Flamengo, né, perto, perto, né, de frente, e, então, essa, essa foi uma coisa bem legal. A outra coisa que eu, eu acho que foi muito importante, numa da, porque assim, você no encontro nacional tem o delegado que vota, tem o observador que é gozado do observador que fala e o convidado que só vê, né, é meio esquisita a nomenclatura, mas eu criei um espaço pra gente do Rio que poderia assistir num telão, fora da sala onde tinha votação, um salãozão, né, pra que, poxa, tá sendo no Rio, os militantes estão lá, pelo menos, poder, né, acompanhar mais diretamente, não existia transmissão ao vivo, tal, e foi muito legal isso, porque deu uma integrada, assim, tava uma, tava uma verdadeira zorra, né, aqueles Hotel Glory inteiro, né, só PT, né, eu gosto muito de pensar nisso porque que eu acho que foi uma coisa legal, né, aí depois eu fui reeleita, então, em 97 pro novo mandato, mas em 98 durante a eleição presidencial eu fui ser tesoureira da campanha e como eu analisei a lei direitinho eu achei melhor, propus, todo mundo concordou, que eu saísse da tesouraria nacional, outra pessoa sumiu e eu fiquei de tesoureira só da campanha. Quando terminou eu não quis voltar pra tesouraria, não me coloque em tesouraria nenhuma enquanto eu for viva, certo? E aí eu acho que eu aprendi muita coisa sobre algumas questões que a gente precisa enfrentar até hoje, né, porque como tesoureira eu tinha uma noção do que a gente gasta nas campanhas, né, tesoureira da campanha. E eu acho que a gente foi, a gente tropeçou nessa questão no seguinte sentido, né, por exemplo, tinha lugares onde o candidato a governador tinha menos recurso que um candidato a deputado, né, por várias razões, que não dá pra analisar aqui agora, mas é fato. E eu acho que assim, eu vou tentar colocar o que eu acho essencial do meu aprendizado e que eu acho que não está resolvido até hoje. a lei eleitoral e a lei do financiamento eleitoral, ela até hoje nunca foi boa e, enfim, aparentemente nunca vai ser. Ela, obviamente, beneficia quem tem poder econômico. Quando dois partidos estão se enfrentando, se confrontando, dois, três, quatro, não importa, e a moeda, a balança é o poder econômico, a tendência é o partido menor buscar o recurso pra poder disputar com o partido maior. É concorrência, né, então, óbvio. Isso se reflete entre os candidatos também. então, eu começo minha campanha com, eu, eu genérico, não eu, claro, começo minha campanha com uma ambição de fazer uma, uma, uma campanha de tal ou tal tamanho, com tantas cidades, com tantas pessoas, ajudando, sei lá, parará. Mas, eu olho ali e o fulano de tal do P, não sei das quantas, o partido XPTO, ele, que é próximo do mesmo, vamos dizer, da mesma área social que eu circulo, não sei o quê, ele tem muito mais do que eu. Então, imediatamente, eu vou tentar me igualar a ele. Até aí, né, parece ser a coisa mais normal. só que isso se transfere para dentro do partido. Então, você começa também a ver o teu companheiro de partido, que tem um pouco mais de recurso do que você, como teu verdadeiro adversário. E vai ficar batalhando para ter mais do que ele, ou para atropelá-lo, ou para não sei o quê. Eu passei, assim, quando eu fui candidata federal, acho que foi, é, para estadual não tive esse tipo de coisa, porque eu também meio que o comitê cuidava, tal, mas quando eu fui para a federal eu já estava mais tendo que eu mesma tomar algumas decisões. E eu tive um episódio que me ligou um companheiro de uma cidade do interior pedindo para eu providenciar uma Kombi, porque ele formou um grupo de apoio bacana num bairro para a minha candidatura. Eu falei, mas como é que eu vou arrumar uma Kombi? Eu não tenho dinheiro para conseguir uma Kombi para você, ah, mas acontece que o fulano de tal vai me dar duas. Eu falei, bom, eu só não falei para aquela coisa feia para enfiar a Kombi não sei aonde, entende? Mas eu abri mão do apoio dessa pessoa. Eu entendo que ele está fazendo campanha e está se situando dessa maneira. Dá para entender, mas é uma roda viva que a gente, uma engrenagem que a gente foi engolido e que tem repercussões ruins para dentro do partido que eu acho que são visíveis, não é segredo para ninguém. Então, quem tem continua tendo, quem tem mais vai ter sempre muito. E não é regra que vai resolver isso daí, regra partidária. porque a gente vive isso porque a regra geral do país não serve. Não serve para quem quer justiça, para quem quer equidade, tudo isso. Eu acho que esse é um dos grandes dramas e que a gente, por exemplo, a gente não conseguiu levar adiante o debate na sociedade do financiamento público. A gente era chacuado e recuava porque eles falavam pegar dinheiro do povo para pagar para a campanha como se quando você recebe dinheiro do Itaú, vamos dizer, não é dinheiro dos correntistas do Itaú, cá entre nós. Cá entre nós quer dizer óbvio, né? Então, eu acho que esse debate não está feito na sociedade. O partido recuou. Eu entendo por quê, porque é difícil porque você vai fazer... Lembra, tinha umas propagandas eleitorais na TV que era assim, o cara que inventou uma história no barbeiro, que todo dia tinha um barbeiro que passava um monte de gente lá, o barbeiro era candidato, alguma coisa assim, e custo quase zero, quase igual aqui a essa sala que nós estamos gravando, o cara fazia uma campanha, aí de repente começam as grandes sumidades da publicidade fazerem as campanhas e a tua desaparece porque tem muita criatividade, mas tem pouco apelo, né? Então, na publicidade, na grana e infelizmente depois isso vai engolir também as propostas políticas, né? Se cria uma engrenagem que eu acho que nós ainda não desvendamos, né? Tem uma campanha que eu não lembro qual foi, 2000, sei lá, eu sei que tem uma campanha em que todos os partidos, esquerda, direita e centro falavam que vieram para mudar a cacilda, mudar o que para que, para onde, de onde para onde, então desaparece também, né? Eu pesquiso a qualitativa e diz que o eleitor quer ouvir aquilo, né? e aí fica todo mundo agradando não sei quem, né? Isso eu acho que esvaziou um pouco os debates políticos, a construção programática de eleições e o foco da publicidade também, né? Da publicidade eleitoral. Se você, se a gente olhar assim os materiais, os filminhos, as propagandas todas, fica muito claro isso, né? Então, fica ridículo ver um cara nosso, um candidato nosso, um candidato de qualquer partido de esquerda e um candidato da direita falando a mesma coisa, eu vim aqui para mudar, porque o meu governo vai mudar, vai mudar o quê? Né? Aí eu, né? Então, eu acho que esse é um debate importante para os nossos 40 anos, eu acho que tem que reverter a lei do país, independentemente de tomar todas as providências internas para que isso, para a redução de danos, mas só vamos conseguir, a gente conseguiria uma redução de danos, mas a gente só consegue efetivamente se fizer uma mudança na concepção da legislação eleitoral, o que requer uma batalha maravilhosa e que infelizmente mesmo dentro do PT não será levada porque já é parlamentar, né? Que já está dentro. Já está dentro, já enxerga, enfim, daquela maneira. Aí então, depois, tesouraria nunca mais? Tesouraria, né? Nunca, nem de gremia estudantil, né? E aí depois de 98, então, você, o que que você atuou, né? O que que você... Então, aí, o que eu ia falar, em 91, eu estou no diretório, 92, 93, e em 94, o Lula candidato de novo, eu vou para o comitê. E do comitê, eu já não volto para o diretório, eu vou para o Instituto Cidadania, né? Em 94, de 94 para 95, não, aí eu vou para tesouraria, perdão, e depois, no processo eleitoral de 98, né? De 98, é que eu vou para o Instituto de Cidadania. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque na transição tem um grupo de pessoas, pequeno grupo de pessoas com quem o Lula resolveu dialogar logo após a eleição, e nesse grupo foi detectado, óbvio, que o Lula tinha um alcance para além das fronteiras do PT e que isso, então, teria que, de alguma maneira, ser materializado, né? e então, nesse grupo que eu não lembro se reuniu uma, duas ou três vezes, um grupo pequeno, éramos 13 ou 14 pessoas, sei lá, então, se decidiu que o Instituto Cidadania expressaria essa dimensão para além das fronteiras do PT no seu dia-a-dia, no seu trabalho e nas suas mensagens, e isso, então, foi feito, se resolveu criar um conselho no Instituto com integrantes também que não eram do PT, quer dizer, lógico que a maioria era do PT, mas tinha uma pessoa que era do PDT, tinha uma pessoa do PSB, tinha um empresário sem partido, tinha mais uma ou outra pessoa que não era tão identificada partidariamente ao conselho, então, e nasce um conselho com um folderzinho explicando quais são os objetivos do Instituto, pesquisas, estudos, etc., e que, pela cara do seu conselho, ficava nitidamente aberto para forças para além do PT. ele começa, então, em 99, com um projeto, o projeto Moradia, que durou quase que o ano inteiro a elaboração do projeto, e ele, e esse projeto, ele, basicamente, ele é, digamos, um precursor do Minha Casa Minha Vida, tá, que ele está, estrutura, financiamento habitacional, construção, e, e urbanismo, planejamento urbano, urbanização, né, dar uma noção conjunta, principalmente, e o financiamento, né, então, estava, é, um grupo que tinha, foi, se reuniram 25 pessoas com Lula, e foi tirado uma espécie de núcleo coordenador que trabalhou direto até sair o projeto que está no, está no site, até em todo lugar, e esse foi um dos três grandes projetos que foram feitos nos anos seguintes, o segundo foi Fome Zero, e o terceiro foi o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, né, que, para quem acha que SUSP foi outro dia que inventaram, não, ele veio desde lá, e que foi muito legal, porque eu, eu me lembro que na instalação, a instalação dos projetos, que eu fui coordenadora executiva de todos eles, né, na instalação dos projetos, sempre tinha umas 25 pessoas, mais ou menos, e muito diversificado, muito, muito plural, né, então eu me lembro que na do SUSP tinha um, um cara que era da Polícia Militar do Espírito Santo, que era super conhecido como a Polícia Comunitária, tinha o Luiz Eduardo Soares, que acabou, a coordenação ficou na mão do Luiz Eduardo, o Mariano, o Benedito Mariano, o Roberto Aguiar, que era da UNB, e que tinha sido secretário de Segurança do Cristóvão, quando foi governador, e mais, Luiz Eduardo, Mariano, tem mais uma pessoa, ah, o Biscaia, lá de, do Rio de Janeiro, que era promotor, se não me engano, né, então eles construíram esse projeto do SUSP, que fala da, sistema carcerário, fala de tudo, das polícias, tal, é muito interessante, porque é de 1900 e, do ano 2000, exatamente do ano 2001, porque 99 é moradia, 2000 é o FAME 0, 2001 é o SUSP. junto com esses três grandes projetos, foram feitos outros projetos, né, assim, não dessa amplitude, mas que, que davam, assim, também algumas diretrizes, por exemplo, um dos que foi feito, foi da reforma política, que foi mais uma coletânea de textos, saiu um livro, que aí já quando o Lula, eleito presidente, ele, ele mandou um exemplar, para cada, o Instituto mandou um exemplar, para cada parlamentar, sobre aquela ideia de que reforma uma política, quem faz é o Congresso, os partidos e não o governo, né, e outros estudos que, nesse momento, não estou me lembrando, mas foram, muitas, preparavam essa perspectiva de ganhar a presidência, né, de entrar para a disputa. Não, então, isso vem desde 89, porque, essa, quando acaba o processo eleitoral, no dia seguinte ao resultado, foi feita uma reunião, do, que eu digo, palanque do segundo turno, de 89, né, na casa do, Jacques Reiton, que era um arquiteto, que, se não me engano, era filiado ao PT, e era muito amigo da gente, do Lula e tal, essa, essa reunião foi com, quase todo mundo que foi, que apoiou o segundo turno, estava o Roberto Freire, estava, acho que estava o Cobras, estava, eu estava lá e, é, nessa reunião, Lula propôs que se criasse uma espécie de governo paralelo, a imagem do Shadow Cabinet, do, do, do Parlamento Inglês, né, que é uma, é um formato mais adequado para parlamentarismo, mas era evidente que a ideia era ter projetos, alternativos ao governo, fazer críticas ao governo, e o Lula criou o governo paralelo, ninguém quis, né, porque, eu, assim, se eu fosse humorista, eu ia dizer o seguinte, na cabeça de algumas pessoas, particularmente, por exemplo, o Roberto Freire, que que estava, né, ô carinha, você perdeu, né, na próxima, quero eu ganhar, vou te ajudar a ganhar, não, né, então, é, é, né, era uma, uma condição, que o Lula estava convidando todo mundo se manter unido para uma, óbvio que para uma próxima disputa também, né, e os, 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 os possíveis participantes dessa próxima disputa, na cabeça de cada um deles, estava que eles encabeçariam e não o Lula, né, então, mas foi feito o governo paralelo com esse nome e o Barelli, Walter Barelli, que era o grande coordenador do, do Diese, foi o coordenador do governo paralelo, o Cristóvão foi ministro paralelo da educação, eu não sei se foi Cristóvão ou se eu era o Paulo Freire naquela época, agora eu não lembro, mas era, teve projeto de educação de saúde, de economia, de agricultura, teve o, ainda na época, era o pai do Graziano, o José Gomes, que fez, vamos dizer que é o, é o precursor do precursor do Fome Zero, né, o Política Nacional de Segurança Alimentar, então, é, essa vocação de fazer projetos, de pensar em disputar a presidência, dentro ou fora, não importa, com ideias, com projetos, com propostas, vem desde essa época, então, ela, se, se repete, a cada nova derrota, até a vitória, que foi em 2002, mas, então, nesse período, é que eu saio, eu vou para o Instituto de Cidadania, participo desses projetos todos, depois eu vou para o comitê do Lula, né, e, um pouquinho antes, eu estou na prefeitura, a Marta me convidou, o convite foi feito pelo Lula, a Marta pediu para ele me convidar, e depois ela me demitiu, mas não pediu para o Lula me demitir, não, foi ela mesma, então, eu fiquei um ano e três meses, um ano e quatro meses, eu acho, e aí foi, para mim foi ótimo, porque eu fui para a campanha do Lula, e, você foi administradora da Sé, é isso? Foi administradora da Sé, eu vou parar de novo, porque eu preciso tossir, aproveitar todo mundo do toque, tomar água, chega, não chega? Coisas? Você ainda quer voltar? agora eu vou pegar, não, eu vou presidência, pode ser panorâmico, mas, 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 é o que você queria, está bom, está divertido, pelo menos? Está divertido? Está ótimo, está ótimo, por mim, chegava aqui, não, eu quero saber, está divertido, não tem para fazer igual, os rabos, um jeito todo, não tem que fazer, mas é divertido, não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer, é bom, assim, peraí, deixa eu ver, mais um galho de água, é, você sabe que, é que eu, é meio que eu não sei, acho que está todo mundo falando a mesma coisa, não está? Não, não, algumas coisas, não sim, mas, na verdade, tem coisas muito diferentes, e, é, é o que cada um destaca, é diferente, não é? É, a percepção, é, e a experiência também, mas de cada um, a proximidade, com, agora, é, nós vamos retomar como? 2002, então, campanha, é, e é uma campanha, já com a perspectiva, de, né, grande de vitória, já. É, então, 2002, eu saí da prefeitura, fui para o comitê, eu fui, o maior comitê que a gente teve, eu acho, em termos de estruturação, tudo, eu não posso deixar de mencionar, que tinha uma figura chave, nesse comitê, que, acho que era responsável, por grande parte, da dinâmica, da energia, que era o Luiz Gushken, o Gushken, era uma figura, maravilhosa, ele, absolutamente elétrico, não, não, não tinha, ele não tinha, sossego, não tinha paz, é, é, de reflexão, né, então, era, direto, e, eu acho muito interessante, que, o Gushken estava muito doente, já, ele, estava no hospital, um pouco antes, né, da, da construção da campanha do Lula, e, e, ele estava com uma teoria, que era, que a gente não devia, que o Lula não devia ser candidato, não devia disputar a presidência, porque a gente abertona com essa grande liderança que existe, que é o Lula, esse grande líder, e que seria uma pena fazer ele passar de novo por esse mesmo processo, ser candidato, então, aí o Lula ficou sabendo, não sei se foi nessa ordem, eu sei que o Lula foi visitá-lo no hospital, falou, você levanta daí, vem coordenar a campanha, né, e, daí, o Gushken acabou indo para a coordenação da campanha, e foi uma, uma, uma espinha dorsal dessa campanha, foi essencial, não que outros companheiros, o Zé Diceu, o Palocci, o Mercadante, o Dulce, sei lá quem mais, que estava, o Marco Aurélio, não que, cada um de nós não tivesse o seu papel, o seu lugar, mas o Gushken, ele era um energizador, ele é um cara assim, que parece que, com ele, todo mundo entra na mesma tomada, entende? E não é qualquer um, qualquer uma pessoa, que tem essa, essa, essa capacidade, essa qualidade, essa energia, né, e eu, o Gushken tinha uma mente, que eu acho que a mente dele nunca dormiu, né, então, ele tinha uma eletricidade, assim, eu tinha uma proximidade muito grande com ele, uma relação pessoal, a gente se visitava, tudo, e, era, era assim, fatigante, né, até, para você, ele estava, permanentemente, em desafio, e em, em ebulição mental, né, então, acho que, falar da campanha de 2002, é necessária, e de outros momentos da história, do PT, do movimento sindical, tudo isso, mas da campanha de 2002, eu não consigo imaginar essa campanha sem o Gushken, e, inclusive, nós tivemos uma briga feia no comitê, né, porque, com tudo isso que eu, sempre, respeitei, gostei, eu conheci o Gushken, na US, antes da formação do PT, tudo, e, no movimento sindical, todo o trabalho dos bancários, para desbancar o, o pelego, tudo, foi muito importante, né, uma geração de militantes muito forte, muito importante, mas, o Gushken tinha traços de machistas muito difíceis, especialmente, no que nós mulheres sofremos permanentemente, que é na, existe um descompasso no modo de se expressar, né, muitas vezes, não sempre, nem em todos, mas entre homens e mulheres, né, e um descompasso, não é nem melhor nem pior, né, é um descompasso, é um jeito, né, e a gente, eu sei que tem até expressões em várias línguas, né, para, para, para expressões para expressar, essa, essa dificuldade que aparece das mulheres serem ouvidas, e de terem a possibilidade, de fazer um debate, né, com essas diferenças, né, e teve uma discussão lá no comitê, vira e mexe, vira e mexe não, mas com uma certa frequência, tinha um auditóriozinho, o Gushken reunia todo mundo, e dava o quadro do que ia acontecer, não sei o que, e deu um entrevério entre eu e ele, que ele não me deixava falar e tal, foi horrível, eu chorei, saí e tal, aquelas coisas, passaram-se os dias, e às vezes ele veio me pedir desculpas, disse que eu tinha razão, né, para mim foi muito importante, acho que para ele também, porque, assim, com toda a dinâmica dele e tal, ele poderia não ter percebido, e é muito, eu acho muito legal, quando acontece algo assim, é debulhado, e as pessoas percebem, porque o próximo passo, poderá talvez ser melhor, né, e, eu aproveito para dizer, que nessa passagem, que estou falando do Gushken, mas já que eu toquei nesse assunto, é pelo ângulo, né, da questão, do enfrentamento, mulher, eu aproveito para dizer, eu penso uma coisa que, também, o partido poderá fazer uma diferença muito grande, é quando os homens, entrarem na briga das mulheres, né, porque o feminismo, não é uma necessidade das mulheres, o feminismo é uma necessidade da sociedade, e se os homens, são observadores, mesmo que muitos companheiros, parceiros, cúmplices nessa batalha, mas, eu acho que, a mudança estrutural, se dará, quando os homens, estiverem junto com as mulheres, nas, nas batalhas, que o feminismo impõe, né, ou que, que impõe, que tenha que ter uma luta feminista, então, é, porque assim, porque eu quero dizer, as bandeiras feministas, elas não são as bandeiras das mulheres, elas são bandeiras da sociedade, elas são bandeiras da equidade, da igualdade, do respeito, do milhões de coisas assim, e toda vez, eu acho, eu já vi várias, eu vi uma vez, uma peça teatral, de uns atores uruguaios, que se, se, se transformaram, se vestiram, se fantasiaram, sei lá, em mulheres, e colocam toda a questão do desrespeito à mulher, da boca deles, homens, é, é, assim, parecendo mulheres, né, ficou tão dramático, tão forte, que só homens poderiam fazer isso, se um conjunto de mulheres, é, expressassem, representassem um drama desses, pareceria meio que óbvio, né, elas estão tratando de questões delas, né, assim, algo assim, então, eu tenho uma esperança muito grande, que vocês, companheiros homens, é, é, estejam, assim, engrossando as fileiras, a tal ponto que o feminismo seja identificado, é, com os homens, para os homens e pelos homens, e não como um estigma, muitas vezes, ah, claro, isso aí é feminismo, é, ué, e, morde, né, então, é, eu acho que também essa é uma, é, uma discussão que a gente precisa, é, crescer mais no partido, nos próximos 40 anos, é, desenvolver melhor, né, e acho que momentos de enfrentamento, para, como ocorreram entre o Busquem e eu e muitos outros companheiros e companheiras que aconteceram, enfrentamentos desse tipo, eles podem ser afirmativos, podem ser positivos, se a gente for nessa direção, né, então eu quero ver a, o próximo, a próxima manifestação, tipo ele, não, um monte de homem na frente, assim, né, comandando essa manifestação, porque o, o que o Bolsonaro representa, por exemplo, contra as mulheres, não pode ser aceito pelos homens, entende, essa, a minha equação é essa, né. Claro, assim, a gente, nesse momento, nesse momento, já de, da, do Instituto da Cidadania, né, já antes disso, você já, já, já trabalhou como assessora do Lula, depois tem esse vídeo, quando chega a presidência, né, acho que é o momento, quer dizer, ao mesmo tempo, você já tinha, como, muitos, né, décadas de, de militância, né, e esse era um sonho que a gente, desde que o PT, né, foi, foi criado, a possibilidade de, ter a chance de, de fazer mudanças no, no, no país, né, pela presidência, a presidência do Lula, né, e nesse momento, você já está muito, muito próximo, quer dizer, você já, até publicamente, já é identificada como uma pessoa muito ligada ao Lula, né, que está ali, eu lembro que até, você já falou de, várias frases tecnológicas, aí, falou do computador antigo, depois falou do, do telão, e, eu lembro de uma coisa de, palme top, né, quer dizer, que você ficava, do lado do Lula, anotando as coisas que eram combinadas e tal, né, quer dizer, que era uma função muito importante ali, para o, para aquele início do exercício, para aprender o exercício da presidência, então, queria que você falasse, de uma forma mais geral, assim, sobre a experiência em Brasília, né, experiência de trabalho. Ah, então, são oito anos, com fases muito diferentes uma da outra, porque, óbvio, né, a gente chegou lá e, chegou, que bom, e, e aí, tem um episódio também que, é, o Lula tinha imaginado, no período da transição, né, que, o Fome Zero, coordenado pelo Graziano, teria que ter três, um tripé de, trabalho na sociedade, um seria, é, junto aos empresários, e o Odete Graziano, seria a pessoa encarregada, de, coordenar isso, o outro seria, junto ao movimento social, e o Frei Beto, seria encarregado, e a terceira, seria, o movimento sindical, e eu que seria encarregada, isso que é o que estava na cabeça dele. Quando eu fiquei sabendo, o Graziano chamou a gente, para um almoço, esses seres aí, envolvidos na conversa, uns dias antes da, da posse, né, e contou isso daí, né, e eu fiquei pensando, a gente teve outras discussões, relativas a cisternas, a não sei o que, não sei o que, foi um bom almoço, e eu fiquei pensando, e eu falei assim, eu não vou fazer isso, né, porque, na minha cabeça, é, eu poderia, eu faria muito bem, né, sem, sem falsa modéstia, eu, quando eu assumo alguma coisa, eu entro de cabeça, me dedico, posso errar, como todo mundo, mais, eu faço, né, mas aí, é, depois de passados, os instantes mais, maravilhosos, da posse, depois que o Fidel foi embora, não sei quem foi embora, não sei quem foi embora, durou alguns minutos, entrei, oi, tal, tudo bem, e eu falei pra ele, ó, eu sei o que você quer que eu faça, e eu sou contra, né, eu não quero fazer isso, eu acho, eu, tô batalhando pra você ser eleito presidente, então, se for preciso, eu faço qualquer coisa, eu não preciso mais fazer nada, porque nós, você foi eleito, é uma coisa, era a maior bandeira que nós tínhamos, então, não preciso nada, mas, eu acho que, é, coordenar no movimento sindical Fome Zero, tem dezenas de dirigentes sindicais, que podem fazer, tão bem ou melhor do que eu, mas tem uma coisa que só eu sei fazer, ele ficou me olhando assim, falei, eu fiquei, olha, Lula, você é assim, você, pede uma coisa pra uma pessoa, né, um texto, um estudo, e cobra de outra, você nem percebe, porque nós somos tudo a mesma coisa pra você, né, então, você, você faz um conjunto de demandas, e bagunça no retorno, obviamente que também esquece de cobrar e tal, então, eu, a semelhança do que se considera no cinema e no teatro, o continuista, eu acho que eu deveria ser a tua continuista, ou seja, zelar, pra que aquilo que você decide, que você demanda e tal, corra um caminho legal, seja feito, cobrado, e volte pra você, isso você fazer, e farei muito bem, três minutos, é o tempo que durou eu te contar, né, eu te contar aqui, ele pegou o telefone, né, ô Gilberto, vem aqui, a Clara tem uma ideia aí, vamos ver o que ela precisa pra realizar, aí o Gilberto entrou, falou, tal, e acabou, e eu comecei a trabalhar, e, então, esse trabalho está super detalhado na Piauí número zero, chama A Continuista, uma matéria, né, e que efetivamente foi uma coisa importante, porque dava a ele, diariamente, a gente, a gente com a minha equipe lá, a gente dava a ele, diariamente, o retorno daquilo que ele tinha decidido, não é o retorno da execução, é se foi feito ou não, se foi feito no prazo ou não, porque 37 ministérios, eles não têm o que fazer também, né, então, cada um estava cuidando das suas matérias específicas e suas execuções, mas, digamos, que o Lula pedisse, sei lá, para algum ministro, o ministro, que preparasse um plano nos processos, próximos 15 dias, então, 3, 4 dias antes de completar os 15, eu já ligava para a autoridade lá, lembrava, na véspera, avisava o Lula, que estava vencendo o prazo, então, tinha uma dinâmica, que ele tinha diariamente esse tipo de retorno, né, eu friso muito bem que, se ele decidiu, vou dar um exemplo, está pafundo, ele decidiu fazer uma ferrovia, eu não vou ficar vendo se a ferrovia está sendo feita ou não, não vou lá no ministério vigiar, não é isso, mas eu estou, está em contato com as autoridades, para ver se a coisa está andando, se está sendo feita, se tem algum problema, se quer voltar a falar com o presidente, ou se o presidente quer voltar a falar, que está aflito e tal, então, aí se montou, né, na minha equipe, se montou um sistema, um sisteminha, de, apoiada no, num software que era do, do Pnud, né, um sisteminha de fazer esse acompanhamento, né, que era uma das coisas que a minha equipe fazia, não era a única, mas era uma das coisas que fazia, aí começou com palmitop, e depois, tinha um, tinha um outro jeito de anotar, e, porque, é, tudo se, é, se reduzia no final a uma planilha, tal coisa pedida, tal coisa feita, tal coisa atrasada, tal, não é um diário de Borbo, né, é isso. E, e no geral, assim, desses oito anos, o que que, enfim, o que que você gostaria, destacaria, ou o que que... Eu destacaria que é, enfim, teve coisas, oito anos é muita coisa, né, oito vezes 365, não, né, uns três mil dias, sei lá quanto, né, e, mas, é, eu, eu destacaria uma característica do Lula, né, que, eu acho que o Lula tem essa, a potência que ele tem, né, que o carisma, tudo isso, deriva do fato de que ele, é um ser, é, completamente, não é pautado, permeado por uma compaixão incomensurável, que se transforma através da ação de Estado em política pública, né, e, a partir daí, ele, ele se expressa, se transforma em política pública, e se expressa generosamente, então, é um caminho espetacular, que não, não tem, assim, muita gente, assim, então, ele, as experiências da vida dele, que todo mundo está cansado de ouvir as histórias da enchente, de não sei o que, não sei o que, que ele viveu, 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 ele não é uma coisa, assim, para contar para os outros, ele, ele absorve, transforma, enquanto estadista, transforma em política pública, e, a partir daí, é, gera um elo de generosidade com o todo. Eu, eu acho um meio, é, é, é como eu vejo, né, então, é isso. É isso, acho que para encerrar, só, não sei se você quiser falar um pouco, quer dizer, hoje é um momento, é um dia especial também, que a gente está fazendo, porque finalmente a gente tem a perspectiva de, de superação, né, dessa injustiça, esse absurdo, que foi feito com o Lula, né, e, e que também faz parte, de um retrocesso muito maior no país, né, então, se você quiser falar alguma coisa sobre, os desafios, né, para o partido, agora, e tal, quanto que o Lula mesmo pode, o que que você espera, assim, do Lula livre agora? Primeiro, eu imagino que ele vai falar, agora eu vou descansar, não vai, né, então, começa por aí, não vai descansar, eu acho que, eu acho que, o passo dado pelo STF ontem, ele é essencial, muito importante, não para o Lula, para o país, para a democracia, porque, apesar das, das piadinhas que fazem, que finalmente o STF decidiu que a Constituição é Constituição, né, quer dizer, tem um monte de piadinha dessa aí circulando pela internet, mas o fato é que está resgatado o pacto de 1988, que está sendo rompido todos os dias, todas as horas, pela dobradinha do presidente e do ministro da Justiça, e pelo ministro da Justiça há anos, enquanto ele era apenas um juiz de primeira instância, certo? Então, eu penso assim, que uma sociedade, ela tem ou não tem um pacto. Se ela tem um pacto, então, quem desrespeita o pacto, cria o distúrbio. E para reconstruir esse pacto, pode nunca acontecer, pode nada. Então, nesse sentido, que eu vejo que a votação do STF ontem, foi essencial, como uma mensagem, tipo, não, o nosso pacto é a Constituição de 88, que é exatamente o que eles acabaram de reafirmar. por que que é tão importante? Porque não era óbvio, porque estava sendo desrespeitada, porque virou polêmica, porque etc. E por que quem comanda hoje o país, está pouco se lixando com a Constituição, e com qualquer outra lei, não só leis de Constituição, mas também acúmulos da sociedade. Hoje tem a notícia que todas as áreas da cultura estão agora no turismo, realmente acabou qualquer concepção de país, de cultura, de cidadania, do que for, dizer, um tabuleiro que eles devem ter ali, que, ah, não, põe ali a milícia 1 aqui, a milícia 2 ali e tal. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com a sociedade, e está muito acelerado esse processo de deterioração. Então, frente a isso, eu acho que a decisão ontem, independentemente de quanto atinge ou não ao Lula, atinge o país, e é muito importante, é muito positiva, e pode dar o primeiro passo na restauração do pacto. Porque eu acho assim, se a gente não gosta do pacto, a gente luta para mudá-lo, e como o PT atua faz 40 anos, briga para uma lei mudar aqui, mudar ali, não sei o quê. Mas tem um pacto, você reclama, xinga, batalha para mudar, mas ele está lá. Até mudar, é ele que vigora. Esse é o recado, eu acho, de ontem, e que tem que ser, na minha opinião, tem que ser bem repisado e enfatizado. Agora, com relação ao Lula, primeiro, tem todo um caminho para ele sair. Tem gente dizendo que ele pode sair já, tem gente dizendo que vai ter que passar pelo despacho, eu acredito que necessariamente passa pelo despacho de algum juiz ou juíza. e tem mais não sei quantos processos, então é preciso continuar como estão fazendo os advogados na batalha pela anulação dos processos, porque todos eles são viciados por esse viés de condenação política. Eu penso que essa é uma das leituras mais minuciosas e difíceis de fazer, porque tem muita gente que reclama que o PT não mobiliza, que a CUT não mobiliza, que o povo não é mobilizado, que fica em casa, que não sei o quê. Mas não poderia ter tido a votação de ontem se fosse verdade que ninguém se mobiliza, que ninguém tá, 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 tá. É que são o modo como se acumulam as energias emanadas pelas ideias, pelas mobilizações e tal, são modos completamente fora de moldes, fora de modelos, né? E eu acho que pode acontecer duas coisas, né? Eu não sei como é que tá reagindo a institucionalidade com relação com a decisão. É óbvio que a rigor, a rigor, o Lula pode ser solto imediatamente, mas a rigor, a rigor, também ele não tinha que ter sido preso. Então, de novo, volta pra essa questão. Então, o pacto, ele funciona quando tem mais força do lado de quem é a favor do pacto, né? E isso, acho que, tá se movendo na sociedade brasileira, tá se movendo, tá, é um é um movimento que, de um lado, é, também atiça mais os confrontos. esse negócio daquela loja Havan, cortar o patrocínio da Globo, né? É tão, parece caricatura, né? É tão óbvio tudo o que tá acontecendo, mas pra ter que fazer isso é porque tá perdendo força, também, ao mesmo tempo, né? Então, esse negócio que os costumam chamar de correlação de forças, não é um pratinho de balança que põe um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, é essa dinâmica da sociedade que tem um dia a mais, um dia a menos. Lula é uma força, tá mais do que provado, aquele pessoal da vigília, aquela, tudo o que aconteceu, as visitas que o Lula recebeu do mundo inteiro, a solidariedade que ele recebe de tudo quanto é canto e de tudo quanto é camada, é impressionante. Ao mesmo tempo, é impressionante como uma parcela da população não percebe ou como um jornalista espanca o Glenn ontem ao vivo no rádio, num programa de rádio. Então, nós estamos no... o confronto não tá encerrado, nem nunca se encerra, na verdade, é o vai e vem. Então, eu acho assim, como tem vários processos, eles podem fazer mil artimanhas que podem não dar certo, como foi a tentativa de prender a Dilma uns dias atrás, né? Mas, eles podem tentar, já que eles não têm jogo de cintura no respeito da democracia, não sabem trabalhar com a democracia, eles só tendem a... 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 pôr os pés pelas mãos, né? Neles não... não tem um jogo democrático, então é... ou faz o... eu acho que podem acontecer acirramentos difíceis, tensos, de violência também, né? Dada a proximidade com milícias e tudo isso, ele não sabe que pode acontecer. Da mesma maneira como pode o cidadão que foi eleito, que tá com o poder, que se olha e fala, pô, mas eu... sou eu que tô aqui, por que eu vou fazer de tudo pra que me tirem, né? Pode ter um segundo de sensatez, né? Então, eu acho que está em movimento, dia mais, dia menos, e ontem foi um dia muito mais. e aí e aí e aí Obrigado por assistir.